Música Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer essa opção de maquiagem pra vocês Que é uma maquiagem um pouco mais carregada Eu decidi também fazer o boca tudo, o olho tudo Que ela tem essa pegada assim bem invernal, sabe? Eu acho que ela tem a cara do inverno Que geralmente maquiagem mais verão É aquela coisa um pouco mais fresquinha Um pouco mais clean E essa maquiagem é bem carregada E como começou a esfriar E eu já entrei um pouquinho no clima Ainda tá longe do inverno, né? Mas aqui na minha cidade anda muito frio Então combina bastante aí nessas noites frias Pra balada, barzinho, restaurante Eu não indico usar essa maquiagem Quem tem olhos muito juntos Porque esse escuro aqui na... No início dos olhos Dá a impressão de olhos mais juntinhos ainda Fica bom pra quem tem o olho afastado Quem tem olhos pequenos Essa maquiagem não é a ideal, tá? Geralmente quem tem olhos pequenos O ideal é aqui ser mais claro Pra ir escurecendo Mas não é uma regra, regra, regra Eu tenho olho pequeno, por exemplo E eu uso vários tipos de maquiagem Eu tenho consciência que esse tipo de maquiagem Dá uma diminuída no meu olhar Mas mesmo assim eu uso, entendeu? E é claro que vocês podem também fazer adaptação de cores Que vocês quiserem Outra cor de batom Outra cor nos olhos Mas eu gostei bastante dessa combinação Então se vocês gostaram dessa maquiagem Dá joinha pra mim Não esquece de se inscrever aqui na coroinha E vem ver como é que eu fiz então Então vamos começar, gente Eu já tô com uma micropora aplicada Pra quem não sabe o que é Cadê? É essa fita aqui, ó Que ela é muito usada em hospital Pra fazer o curativo Ela é própria pra estar em contato com a pele Aí eu coloquei ela na minha mão Dorça na minha mão Pra tirar a cola E coloquei Fiz isso uma vez só Mas aí vocês veem De acordo com o micropora que vocês compram Tem marcas que são mais A cola é mais resistente Tem marcas que a cola é mais levinha E eu coloquei, ó Bem rente aqui Aos meus olhos E Um pouquinho mais deitado Pra ficar, ó O delineado Eu dei uma leve descidinha nele Eu não fiz um A parte de baixo muito marcada Eu fiz só Bem sutil Então por isso que eu coloco bem rente aqui Pra não descer demais, tá? Agora eu vou usar essa sombra unitária da Bult Cor 21 Com um pincel fofinho Pra iluminar Abaixo das minhas sobrancelhas Agora eu vou pegar essa sombra aqui Que tem esse tom de café com leite Da Mary Kay Com um pincel fofinho bem grandão Fechar os meus olhos E contornar todo o globinho ocular Movimentos circulares Vai e vem Intensifica bastante aqui No início, tá bom? Agora eu vou pegar essa com marrom mais escuro Que é a Cinnabar da Mary Kay Com um pincel também fofinho Só que um pouquinho menor E também vou contornar aqui Dei com bastante intensidade Bater mais um pouquinho Mão bem leve, tá gente? Ah, esqueci de fazer uma coisa O que eu vou fazer já Vou pegar um pouquinho do meu pó E concentrar bastante ele aqui, ó Por que que eu faço isso? Porque se cair sombra escura aqui Depois é só Passar a espondinha aqui Sai tudo Sai sombra, sai tudo Então não tem perigo De manchar a pele Que já tá feita, tá? Agora eu vou usar Meu lápis preto Mega Impact Da Avon Que ele é em gel Então ele é bem molhadinho Bem interessante pra fazer isso E esfumar com um pincel de esfumar Com as cerdas um pouco mais firmes Então vamos dar uma espalhadinha nisso Antes de colocar a sombra Se vocês sentirem dificuldade aqui, ó Coloca o dedinho aqui E arrasta um pouquinho dele aqui A pálpebra Que aí vocês conseguem esfumar melhor aqui Eu faço o sucesso Agora com a sombra preta Da Mary Kay também Mas vocês podem usar qualquer preto Que eu tiver aqui Eu vou pegar o mesmo pincel Pra compactar aquele lápis Então agora a gente coloca Né? Não, por enquanto eu só tô depositando Pra selar esse lápis Melhor E aí vamos esfumar novamente Coloca bastante o esfumado aqui Nessa divisão Não fica exatamente super degradê Tá vendo que aqui fica mais concentrado o pretinho Mas tem que ficar uma esfumadinha ali Pra não ficar essa marcação aqui Não é bonito Aí a gente volta com o marrom Pra ajudar a gente a esfumar Aquele esquema que eu falei pra vocês De apagar, sabe? A gente coloca bem aqui E vai meio que apagando o preto com o marrom Pra surgir um degradê E como eu quero desfazer essa transição aqui Eu coloco mais pressão no pincel Então eu afundo ele um pouquinho mais firme No meu rosto Não é levinha É mais firme, tá? Isso aí de que eu uso a lápis O lápis ele tem essa Ele é mais difícil de tirar a transição dele Então a gente precisa colocar uma pressão ali Agora eu vou passar esse primer aqui da Too Faced Aonde não foi sombra E um pouquinho acima do preto E vou usar esse pigmento aqui da RZ Makeup O 29 Que ele é lindo, gente Ele é muito bonito Tem uns brilhos assim, ó Tem um tom assim de... O que eu posso dizer? A cor dele A cor que vocês vão ver no meu olhinho Vou pegar com o pincel de esponjinha E eu vou depositar em cima Pra gente colocar o praia Aí agora com o dedo mesmo A gente vai colocando um pouco do preto Em cima assim, ó Tá vendo? E aí eu volto com o pincel que a gente usou, o marrom Pra limpar eventualmente qualquer sombra que tenha ido pra onde a gente não quer E agora eu vou delinear com o delineador em gel preto Com o pincel chanfrado Mas antes de delinear Eu já vou colocar cola nos meus cílios postiços Esse aqui é o da Red Cherry Com a colinha... Opa! Du Que pra quem não viu meu vídeo de cílios postiços Eu gosto de deixar ele secando bastante Vou deixar por aqui Que eu coloco e ensino a colocar cílios postiços sem mistérios Música 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 E agora que sobrou no pincel Eu desço um pouquinho aqui, ó Bem rente A raiz do cílios E já vou colocar também Na minha linha d'água Vou dar uma afinadinha aqui no delineado Que eu achei que ficou um pouco grosso E eu vou usar meu corretivo D1W Da Criolã Com o pincel linguinha de gato sintético Música Vou usar essa máscara aqui da Avon hoje Que fazia muito tempo que eu não usava E ela não é uma das minhas máscaras favoritas, tá? Mas como eu vou colocar cílio Ela não vai super aparecer Eu vou aplicar ela hoje Não é que ela seja ruim Mas é que eu prefiro outra, sabe? Então ela não é das minhas preferidas Rui não é, tá? Mas não é uma preferida minha Esqueci de fazer outra coisa Com a sombra marrom e preta Que a gente usou Eu vou pegar Vou fazer isso, ó Com esse pincel Que tem esse corte aqui, tá vendo? Um corte achatadinho, arredondado Bem curtinho Vou pegar um pouquinho do marrom primeiro E é pra eu tomar cuidado agora Que eu passei o rímel Eu já esqueci desse passo E vou com o preto também Um pouquinho, bem pouquinho, tá gente? Dá uma esfumadinha aqui embaixo Mas façam isso antes do rímel, tá gente? Esqueci Vou colocar os cílios agora E vou deixar aqui embaixo o vídeo, tá? De como eu coloco Só clicar no vídeo Que já é direcionado no vídeo certo, tá? E ficou assim a maquiagem Espero muito que vocês tenham gostado Então agora eu vou falar pra vocês O que que eu passei no meu rosto Usei minha base da Revlon Color Stay 240 Medium Beige Meu pó Dream Mate da Maybelline Que ele é bem fininho Gosto bastante dele O meu pó porcelana Que já tá no finalzinho Eu usei abaixo dos olhos Usei meu corretivo De um dado da Criolã De contorno Eu usei o meu pó Da Avon Compacto Bronze De blush Eu usei esse aqui da Milani O 03 De iluminador Eu usei esse aqui da Revlon Que eu gosto bastante dele E na boca Eu usei o batom Volupia Do Mais Vaidosa Que eu falei pra vocês Que eu recebi vários batonzinhos deles Ele é de aplicadorzinho assim, sabe? Que eu estou apaixonada Eu tô completamente encantada Por esses batons Quem me acompanha no Snap sabe Já mostrei algumas cores dele E eu também vou gravar pra vocês direitinho Eles na minha boca Todos eles Mas assim Eu tô encantada, ó Não transfere Não transfere nada É muito bom É bem resistente na boca também Ele não promete Longa duração, tá? Mas ele É bem resistente na boca E é isso que a gente gosta E alguns deles, gente Tem um tom assim Meio que Cintilante Estou apaixonada por ele E esse foi o meu escolhido de hoje E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Vocês podem fazer a adaptação Que vocês quiserem De cores De delineado um pouco maior Um pouco menor Um pouco mais fino Mas eu acho bonito assim E na boca também O batom também Eu decidi fazer um tudo, tudo Mas vocês podem fazer A combinação que vocês quiserem E se vocês gostarem Dá joinha pra mim Não esquece de se inscrever aqui Na coroinha Aqui E é isso, gente Um beijo pra todo mundo Até a próxima Tchau